Quinta-feira e o Bande Cidade volta a uma das muitas histórias já apresentadas aqui para a gente saber o que mudou. É mais um Bande Vale Não Esquece. Hoje a reportagem mostra a situação do Morro do Elefante, nos cartões postais de Campos do Jordão. Em meio ao visual cinematográfico, turistas e moradores encontram tapumes, sujeira e nenhuma solução por parte da Prefeitura que brigou na justiça pela posse da área, mas não recupera o local que pegou fogo no ano passado. A reportagem é de Otávio Baldin. A natureza é o principal atrativo de Campos do Jordão e o Morro do Elefante, um dos principais cartões postais da cidade. Visual que não dá para ficar só na memória e neste cenário tapumes contrastam com a paisagem. O prédio, construído na década de 60, que já foi um mirante e até gabinete do prefeito, pegou fogo em novembro do ano passado. Sete meses se passaram e o espaço ainda não foi recuperado. Um lugar tão bonito, tão bacana, com um certo tipo de abandono, né? Eu acho que a cidade tem todo um apelo turístico e isso realmente mancha um pouquinho. A gente que sobe, vem no teleférico aqui e se depara com um visual tão bonito que contrasta com esse desastre que aconteceu aqui. Parece que está um pouco abandonado aqui, né? Realmente destoa muito do que a gente encontrou nos outros pontos aqui da cidade. A Prefeitura brigou na justiça pela posse do imóvel e ganhou a ação. Comercentes locais tiveram autorização para guardar as mercadorias aqui, mas depois do incêndio, eles perderam tudo. O fogo consumiu as mercadorias que ficavam nessa área aqui, na parte inferior do prédio. Peças de roupas e instrumentos musicais dos artesãos e artistas aqui do Morro do Elefante se resumem a essa situação aqui. Quando aconteceu um incêndio em novembro do ano passado, a Prefeitura se comprometeu em ajudá-los. Mas seis meses depois, muitos que trabalham aqui no Morro do Elefante ainda se perguntam, afinal, qual ajuda seria essa? Porque até agora, nada foi feito. A promessa foi feita pelo secretário de Turismo ainda durante o rescaldo. Eu tenho fornecedores de diversos produtos, tentar colocar produtos novos para eles em consignação, que eles possam refazer a vida deles. Vai ser bem prioridade da Prefeitura reconstruir isso aqui e de forma mais bonita ainda. Até o momento não foi feito nada. Na verdade, eles alegaram que não tem verba para poder estar ressarcindo para nós e nem para poder estar cuidando do espaço. Tanto é que somos nós mesmos que cuidamos do espaço no momento, de jardim, tudo. Em termos financeiros, tivemos um prejuízo em torno de 40, 50 mil reais. As pichações e a depredação estão por toda parte. Segundo os artesãos, a Prefeitura abandonou o Morro do Elefante e as vendas caíram pela metade. Caiu em torno de uns 50, 60%, caiu bastante porque, como eu disse, a gente não tem estrutura. Os turistas reclamam da falta de lanchonete, até mesmo de banheiro. Uma realidade que contradiz a fama de Suíça brasileira. A vista é maravilhosa, a cidade é lindíssima, mas falta um local para você sentar, tomar um café, um chocolate, comer alguma coisa. Ter um pouco de conforto. Isso realmente, eu acho que todo mundo tem essa carência que a gente está tendo. Vim aqui alguns anos atrás, era muito mais colorido, muito mais alegre. E agora a gente vê, está tudo meio feioso, cheio de madeira, tapume, a paisagem continua belíssima, mas a gente acaba nem ficando tanto aqui. Vem, vê e vai embora, porque não tem o que nos fixe a ficar mais tempo apreciando a beleza de Campos do Jordão. Bom, a reportagem foi feita ontem pelo Otávio Baldin e desde segunda-feira nós estamos em contato com a assessoria da Prefeitura. Mas ninguém pôde gravar entrevista para explicar o que a cidade pretende fazer. Em nota, foi informado que o prédio está em um projeto de revitalização do parque ferroviário, que já foi protocolado na Secretaria de Transportes. Anota disse ainda que a Prefeitura indicou fornecedores com produtos em consignação e que os artesãos não procuraram a Secretaria de Turismo para que isso fosse resolvido. Agora, a questão da prioridade em reformar a área e deixá-la mais bonita, como o secretário disse em novembro do ano passado e a gente mostrou de novo, não existe na Prefeitura, já que até agora nada foi feito. No próximo bloco a gente volta a falar do acidente que matou 18 pessoas na rodovia Mogi Bertioga, todos de São Sebastião. Não sai daí, agora 1h11. E aí E aí E aí Obrigado.